Vamos para as polêmicas? Vamos, bora. Não é com o Rodrigo Fácil, é com outra pessoa que eu adoro. Ele vai estar na fazenda? Eu adoro também. Não, acho que não. Daniel. Oba! Gente, com o Daniel ele é tão fofo que até as polêmicas são leves. Na verdade é um momento homenagem para o Daniel. Eu ia marrer. Olha lá. Ah, eu gosto dessa música. Já fui tanto no show teve. Olha lá. Fodou. Ele é dono de uma das vozes mais conhecidas e mais amadas do país. Ao lado de João Paulo ele se lançou no meio artístico e depois de anos de estrada, mesmo sem o parceiro, conquistou espaço e respeito na música sertaneja e também no cinema e na televisão. Conheça agora a história de vida, a carreira e as polêmicas do cantor Daniel. O cara, tu é maluco? Quer ir para o céu antes do tempo? José Daniel Camilo nasceu no dia 9 de setembro de 68, em Brotas, no interior de São Paulo. Ainda criança, ele se interessou pelo violão e não soltou ele nunca mais. Enquanto participava de festivais na região, Daniel conheceu João Paulo, com quem lutou para emplacar músicas que viriam a ser grandes sucessos nacionais. Ainda criança, ele se'M O João Paulo tinha uma dupla com o irmão, que era o Neri e Nerinho, que era uma dupla sertaneja, que acabou chegando ao fim porque o irmão do João Paulo não queria seguir essa carreira sertaneja. As famílias conheciam tanto o Daniel, que se apresentava em carreira solo, quanto o João Paulo e incentivaram que os dois realmente formassem uma dupla sertaneja. Juntos eles ganharam diversos discos de ouro, de platina, e no oitavo disco a dupla alcançou a marca de um milhão de cópias vendidas. Mas a verdade é que os prêmios só vieram depois de muito suor, persistência e trabalho. O primeiro disco da dupla foi lançado em 85, mas o mercado fonográfico nacional só começou mesmo a aceitá-los em 92. Antes de emplacar a canção Desejo de Amar nas rádios de todo o país, a dupla sofreu principalmente com o preconceito. Hoje eu sei, hoje eu consigo ver o que antes não via, o seu encanto, a sua magia, e só com você faço amor de verdade. Em 96 eles finalmente se consagraram com a canção romântica Estou Apaixonado, uma versão de Donato e Stefano, que estourou nas rádios e na TV como tema da novela Explode Coração. Estou Apaixonado Estou Apaixonado, esse amor é tão grande Estou apaixonado e só penso em você a tão instante Com a canção Pirilume, a dupla entrou na trilha de outra novela global, O Rei do Gado. Estou apaixonado O sucesso da dupla terminou com uma tragédia No dia 12 de setembro de 97, um acidente automobilístico tirou a vida de João Paulo no auge da carreira Eu quero ser o ar que tu respiras Eu quero ser o cor que te alimenta Eu quero ser um nada que me empresta ao fim de se encontrar E seu cair, que cair em teu abraço Se eu morrer, que morra de desejo O final da dupla foi trágico. O João Paulo, logo após o show de madrugada, quis voltar para casa sem descansar, sem nada, e abusou da velocidade. Aconteceu um acidente, o carro bateu, pegou fogo e o João Paulo morreu carbonizado. Apesar da dor, Daniel seguiu carreira solo no ano seguinte, lançando seu primeiro trabalho solo. Tu que não tiveste a felicidade, deixe a cidade, vem conhecer Meu sertão querido, meu reino encantado, meu berço adorado que me viu nascer. Venha mais depressa, não fique pensando, estou te esperando para te mostrar. Por pouco, ele não deixou os palcos e encerrou a carreira artística. Quando a lua nasce por detrás da mata, fica a cor de prata imensidão Então fico horas e horas olhando, a lua apanhando lá no ribeirão Muitos não se importam com esse luar, nem lembram de olhar o luar na serra Alô meu povo, chegando aqui na Rede Globo, meu cavalo refugou, deu quatro pulos para trás e quase me derrubou. O Planeta Xuxa vai anunciando o assusta, não é o Daniel que chegou! Em 98, o Daniel mostrou que não veio ao mundo só para cantar. Ele simplesmente assumiu a tarefa de apresentar o extinto Planeta Xuxa durante a licença maternidade da Rainha dos Baixinhos. Eu me amarei, eu me amarei no seu coração Eu me amarei, eu me amarei, eu me amarei Vamos ver! Tô amarrado nessa faixa A mãozinha assim, ó Eu me amarei, eu me amarei Eu me amarei, eu me amarei Eu me amarei, eu me amarei Planeta Xuxa no coração O desempenho de Daniel como apresentador agradou tanto que surgiram convites para comandar atrações e também atuar em filmes e novelas. Se você quer morrer, homem, morre por alguma coisa que vale a pena. Morre pelo teu amor. O que você está falando? No ano seguinte, o cantor estreou no cinema, no filme Xuxa Requebra Um lindo par romântico com a loira Daniel tomou gosto pela telona e ainda fez mais dois filmes Didi, o cupido trapalhão, no qual interpretou Romeu E depois veio o grande sucesso que levou mais de meio milhão de pessoas aos cinemas O Menino da Porteira A atuação do sertanejo no cinema foi tão surpreendente que Benedito Rui Barbosa chamou Daniel para interpretar o peão Zé Camilo na novela Paraíso E como se não bastasse, ele também inovou no meio que mais está acostumado Com uma mistura do sertanejo tradicional e do romantismo ele conquistou novos fãs, além de manter os fiéis e tradicionais sertanejos Além de ser um dos cantores mais bem pagos e mais vendedores de disco desse país, Daniel também é um galã Ele fez novela na Globo, Paraíso, a convite do Benedito Rui Barbosa que já tentava há muito tempo emplacar ele em uma de suas tramas Ele fez um papel coadjuvante, mas que deixou muita fã de queixo caído Sempre tem aquele sertanejo que toca viola, que canta nas novelas do Benedito como fez com Sérgio Reis, com o Misater E dessa vez, foi a vez do Daniel Na boiada já fui bom Mas um dia me montei Em quase 30 anos de carreira, Daniel coleciona 17 álbuns, 4 DVDs e diversos prêmios de melhor cantor Mas quem pensa que o cantor do interior de São Paulo se vendeu para o estrelismo está muito enganado Em 2000, Daniel estreou o projeto Daniel Futebol Clube, que durou 9 anos É um prazer poder estar aqui, é uma honra poder participar desse evento junto com vocês e poder trazer esse projeto que tem viajado pelo Brasil, que é o Daniel Futebol Clube O cantor é padrinho do projeto AACD, que atende crianças portadoras de deficiência O empresário de Daniel, Hamilton Regis Policarpo Depois de 20 anos, recebeu a notícia de que Daniel se desligaria dele e passaria a ser gerenciado, administrado pelo próprio pai, o seu Camilo, pela firma do seu Camilo Disseram que o motivo desse rompimento com o empresário se dava porque o Daniel queria uma vida mais tranquila, cultivar a família, filhos e a esposa e o empresário, como é natural da maioria dos empresários, queria mesmo que ele trabalhasse muito e continuasse ali investindo na carreira como sempre foi Como todos sabem, a vida pessoal de Daniel é bem reservada Na correria dos shows, gravações e projetos sociais, ele sempre se manteve bastante discreto principalmente quando o assunto é o coração Durante mais de 10 anos, o cantor foi alvo de especulações sobre sua sexualidade Em inúmeras entrevistas, Daniel foi questionado e soube responder sem se expor Ele dizia namorar uma moça de brotas, mas que o relacionamento não vinha ao caso Já que a verdade é que ele queria preservar a sua intimidade Até que em 2010, Daniel se casou com Aline de Pádua, ex-bailarina de sua equipe e calou a imprensa O casal já estava junto há 5 anos, quando decidiram oficializar a união Daniel já era pai de Lara quando subiu no altar Essa que estava com poucos meses E em 2012, o cantor festejou a chegada de sua segunda filha, Luísa Quando terminou o contrato com o antigo empresário, Daniel tinha em mente pegar um pouco mais leve no trabalho Mas não foi bem assim que tudo aconteceu Em 2012, ele passou a ser jurado do The Voice Brasil, ao lado de Cláudia Leite, Carlinhos Brown e Lulu Santos Ele, por ser muito quieto, acabou tendo que levar provocações dos amigos jurados, sabe? Teve um desentendimentozinho ali com a Cláudia Leite, que é uma figura polêmica e que não agrada a todo mundo Mas ele, gente boa do jeito que é, cabeça fria do jeito que é, não levou isso adiante A música de autoria de Gonzaguinha não saiu do ouvido dos noveleiros e também dos que não são tão fãs de novela A música deu o que falar do começo ao fim de Amor à Vida Eu lembro que eu ia aos shows, depois ia ao camarim, aí o Daniel recebia, não a minha, a toda a imprensa Com o mesmo carinho, aquela coisa toda E depois começava a receber as fãs E isso acabava uma hora, meia-noite e meia, uma hora, o show Aí chegava quatro horas da manhã, eu muitas vezes fiquei com ele lá O Daniel ainda estava dando autógrafo para aquela última pessoa que tinha ficado na fila, lá da plateia, tal Coisa rara, eu acompanhei carreira de muitos artistas E um dos poucos que eu vi fazendo isso, assim, sempre, não é uma vez ou outra, porque a imprensa estava, não Era sempre Obrigado de coração, grande abraço a todos Com 30 anos de sucesso, o cantor sofreu diversas transformações Mas sem nunca perder a humildade, o olhar tranquilo e o jeito simples daquele garoto do interior de São Paulo Que tanto batalhou e superou todas as dificuldades para realizar o seu grande sonho de ser cantor Pra ser feliz O quanto de dinheiro eu preciso Como é que se conquista o paraíso O quanto custa Pro verdadeiro sorriso Brotar do coração Pra ser feliz Eu vou falar que eu sou suspeita porque eu adoro o Daniel O Daniel é o máximo, né? Tava eu contando aqui pra eles bastidores de um show que eu fui com o Daniel Fui com o Daniel Fui assistindo pro show que eu sou com o Daniel Com o Padre Juarez Gente, o que aquele padre cantou? Todo mundo ama o Daniel E ele é um fofo, porque ele já mandou presente pra cá Lenda? Foi, verdade Mandou uma santa outro dia Todo mundo gosta dele O pessoal que trabalhava com ele no The Voice adorava Mas não tem como não gostar do Daniel, né? É cheiroso, viu gente? Você já entrevistou É cheiroso É cheiroso, é simpático, é gente boa É ótimo cantor O show é ótimo Se você tiver a oportunidade Vai, você vai adorar